O intestino saudável é super importante para a redução do risco de doenças, várias doenças, inclusive diabetes. Porém, para que esse intestino seja saudável, nós precisamos não só de dieta adequada com alto consumo de fibras, de líquidos, baixo consumo de alimentos ultraprocessados, mas também de níveis adequados de vitamina D. Quando os níveis de vitamina D caem, a população bacteriana também fica alterada. Além disso, a vitamina D tem várias outras funções do nosso intestino, não só de regulação da imunidade, mas também de produção de muco, de estabilização da microbiota, de controle de que tipo de bactéria vai estar presente no nosso intestino, bactérias boas, comensais e não bactérias patogênicas, e também do estabelecimento de uma barreira intestinal saudável. Estudos mostram, inclusive, que quem tem bons níveis de vitamina D tem menos lipopolisacarídeo bacteriano circulando, ou seja, essa barreira fica mais firme, mais saudável e absorve menos pedaços das paredes bacterianas que podem causar problemas autoimunes, como diabetes tipo 1 e outros. Por isso, é muito importante saber qual é o seu nível de vitamina D e suplementar vitamina D, conforme o seu caso. A dosagem vai depender desses níveis circulantes. Isso é super importante desde a gestação, por toda a infância e pela vida.